Eee, voltei, Dani. Nós estamos de volta. É verdade, né? Hoje tudo diferente. Aqui, o Eugênio tava cobrindo o Lucas enquanto o Lucas estava de férias. Agora o Lucas voltou. E o Eugênio tá lá na redação. Eu só tô tirando ela volta quarta-feira só, tá? Então você que tá indo, esse aqui fica todo mundo assim, ai, cadê a Sol? Foi só uma folga rápida. É, só pra ela respirar um pouquinho. Mas tava com saudade de conversar com você, saudade de ter esse momento. Que pra mim e pra gente é tão especial, viu? Acho que você aí de casa não faz, às vezes, ideia de como é especial a gente poder compartilhar o nosso dia a dia com você. Trocar essa energia boa. Pensar um pouco na vida. E a gente sempre faz isso quando começa o programa, né? Porque muitas vezes é preciso deixar aí mesmo o que não serve mais. Desapegar mesmo, sabe? E assim você pode seguir em frente. Então vá buscar o sonho que você acredita. E ninguém mais consegue enxergar. Apenas Deus. Esse é um toque de esperança pra você. E hoje, então, comigo a linda Dani. Vai contar um pouquinho o que rola no programa de hoje? Lucas, cirurgia de Jair Bolsonaro é adiada pra depois da posse. E cidade no Maranhão vive madrugada de terror. Participe com a gente fazendo a sua pergunta ou também concorrendo a prêmios. E a semana já começou com prêmios nas nossas redes sociais. Então corre lá pra participar, viu? Você pode concorrer a um voucher de uma sessão de design de sobrancelhas com o mestre Renato de Luca pra ficar com as sobrancelhas dos seus sonhos. Você só precisa curtir e compartilhar essa foto aí, ó, pra participar. E no nosso Instagram, do Falando Nisso, tem um kit cooper com várias delícias pro seu café da manhã e lanchinho da tarde. Você também só precisa curtir essa postagem e marcar dois amigos. A gente agora começa o nosso bate-papo. Hoje é dia de dica de saúde. Eu não sei você aí de casa, mas pelo que eu ajandei lendo, tenho certeza que sim. Sabe aquela dor nas costas? Aquela pontada, Dani? Aí você passa remédio aqui, faz uma compressinha ali, melhora um pouco e depois volta. Sabe aquela agachadinha que dá mau jeito na lombar? Será que tem cura? Será que essas dores podem esconder ainda um quadro preocupante de alguma doença? É verdade. Muitas vezes a coluna está manifestando um cansaço do corpo todo. Então a gente tinha sabido com muito carinho pra explicar pra gente mesmo. Nosso querido doutor especialista em coluna, doutor Marcos Vaz de Lima. Doutor, seja muito bem-vindo. Aliás, fazia tempo, né doutor? Ó, fica aqui ó. Fazia tempo que eu não te via, né doutor? Obrigado, obrigado. Fica à vontade, viu? Obrigado aí pela presença. Doutor, a gente comentou sobre a dor na coluna, que é algo mais comum do que a gente imagina, né? Sim, é a segunda maior motivo de consulta médica no mundo. Então é muito comum. E muitas vezes a gente pensa assim, ah, a dor na coluna é um privilégio de quem é mais velho. E isso mudou. Isso mudou muito por causa da rotina também das pessoas atualmente. Muito trabalho, muito estresse, pouco sono, pouca qualidade de vida, pouca atividade física. Então a gente já vai dar dicas pra você em casa mesmo, simples, que podem fazer você mudar, viu Dani? Até a saúde da sua coluna e por um todo aí a saúde do seu corpo todo também. Exatamente. Já tem bastante gente querendo fazer pergunta. Aqui a gente tem uma pergunta por vídeo. As vezes eu costumo dormir num colchão fininho no chão mesmo, pra dar uma melhorada na coluna. Eu ouvi falar que melhora a coluna. Por outro lado, sempre que eu acordo eu tô com mais dor nas costas ainda. Só que é só eu voltar pra cama, melhora essa dor. Então eu tenho essa dúvida. Será que essa dor que eu fico nas costas depois de dormir no colchão fininho no chão, é a coluna se arrumando, digamos assim? Ou realmente o correto é sempre dormir na cama? Eu tenho essa dúvida aí. Grande abraço e bom retorno, Luquinha. Ô meu querido Eugênio, eu agradeço aí o carinho por você ter ficado esse tempo todo aqui me cobrindo nas férias. E realmente é algo que se fala, né? O colchão o mais duro possível é o que faz melhor pra coluna. E no caso até dormir no chão, como ele falou. Mito ou verdade? Mito. Mito. Olha só. Bem, na verdade assim, eu acho que é uma questão mais de costume, mas obviamente uma superfície muito rígida não vai fazer bem. Porque a nossa coluna não é reta, né? Ela tem as curvas fisiológicas, as curvas normais dela. Então um colchão semi-ortopédico é o que eu indico normalmente. E na hora de comprar o seu colchão, a gente já conversou sobre isso aqui no programa. Não economiza, tá? Não tô falando que os melhores produtos são os mais caros. Mas invista porque é investir realmente na sua saúde. E olha, nada paga e nada vale mais do que uma noite bem dormida. Ah, é verdade. E olha, muita gente sofre também por conta do trabalho, né? Às vezes trabalha muito sentado, muito de pé. A Alessandra Campos, um beijo pra você, viu? A Alessandra tá aqui acompanhando a transmissão ao vivo pelo Facebook. Ela tá perguntando aqui, ela diz que é manicure e sente muita dor na lombar, acho que por conta da posição que ela trabalha, né? Como ela faz pra trabalhar sem sentir dores? Tem dica de postura? Tem muitas dicas pro caso dela. Na verdade, eu tenho muitas pacientes manicures. Deve ser comum, porque fica baixada, principalmente pra fazer o pé. O dia inteiro, né? É, realmente é uma posição ruim. O segredo pra melhorar um pouco essa dor é ter estabilidade da musculatura que segura a coluna, que sustenta a coluna. Isso com uma atividade física de leve a moderada, você consegue tirar. Obviamente, não tem como fazer um milagre. A postura da manicure é muito ruim mesmo. Mas, com certeza, ela vai ter uma qualidade de vida melhor e deve melhorar bastante essa questão. E o mesmo serve pra dona de casa. Viu, dona de casa que tá assistindo com a gente aqui, tá com carinho aqui vendo o programa. Cuidado com a postura na hora de realizar. Coisa do dia a dia mesmo. E o doutor já vem aí reforçar essa mensagem, Dani. Porque muitas vezes você fala assim, nossa, mas eu não pego peso, né? Eu não faço nada demais pra acabar com a minha coluna. Só que a simples maneira de segurar a vassoura já faz com que você sinta a dor. Com certeza. A gente tira já mais dúvidas, continua o nosso bate-papo daqui a pouquinho, porque agora é hora de ficar muito bem informado com as notícias da redação. E moradores da cidade de Ibacabal, no Maranhão, passaram uma madrugada de terror. Os detalhes agora com Israel Gondenstein, direto da redação do Falando Nisso. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Daniela. E também a você, nosso amigo telespectador do Falando Nisso. Lucas, olha, as imagens realmente são assustadoras. A cidade de Ibacabal, que fica a 240 quilômetros de São Luís, foi invadida por bandidos fortemente armados durante esta madrugada. Os moradores disseram que várias casas foram, sim, invadidas e que os criminosos provocaram vários pontos de incêndio. O governador do Maranhão, Flávio Dino, disse que tomou todas as providências cabíveis, inclusive deslocou forças policiais de cidades próximas às cidades vizinhas e que ainda não há informações sobre a prisão de algum bandido envolvido nesse caso, Lucas. Obrigado, viu, Israel? O que a gente lamenta mesmo é que a impressão que dá, e na verdade eu acho que deixou de ser impressão e virou uma realidade, que quem é honesto, quem é de bem, está trancado dentro de casa e quem está fazendo errado está solto por aí, né? Bom, a cirurgia do presidente eleito, Jair Bolsonaro, é adiada para depois da posse e quem vai contar para a gente a avaliação dos médicos é o Israel. Lucas, os médicos identificaram uma lesão, uma inflamação no abdômen do presidente eleito. Jair Bolsonaro usa uma bolsa de colostomia devido a um ataque de facada durante a campanha presidencial. Bolsonaro foi a São Paulo para passar por exames no Hospital Albert Einstein. Após ser identificada uma inflamação, os médicos decidiram adiar para depois da posse a ser o dia para a retirada da bolsa de colostomia que o presidente eleito usa desde que foi operado em razão de uma facada sofrida em um atentado durante a campanha eleitoral. Eu acho que independente de quem você aí de casa tenha votado, no caso eu também penso isso para mim, a gente torce pelo bem de todos, né? Então que seja tudo feito da melhor maneira possível, pensando no bem do nosso país, que eu acho que é o principal, Dani. Com certeza, agora a gente conversa com o Israel sobre as estradas, teve manifestação pela manhã na Via Dutra, parece que complicou a situação para o motorista, não é mesmo Israel? Isso mesmo, Dani, complicou e ficou bem travado o trânsito para o motorista, principalmente que seguia a viagem em direção a São Paulo. No trecho entre Taubaté e Caçapava, pelo menos 8 quilômetros de lentidão registrados devido a uma manifestação que interrompeu o tráfego na altura do quilômetro 120, trecho de Caçapava. A Polícia Rodoviária Federal, como você pode ver nas imagens que está passando aí na sua televisão, ela auxiliou a concessionária, a rodovia Presidente Dutra, a concessionária Nova Dutra, na liberação do tráfego. Ela ficou interrompida, a rodovia, o corredor expresso, por volta de duas horas e meia. Os manifestantes estavam ali por volta de 80 pessoas que estavam na rodovia Presidente Dutra, também atiaram fogo em pneus na pista local. Agora, falando sobre as rodovias litorâneas, a Taboio segue com trânsito fluindo muito bem para o motorista que segue a viagem com destino ao litoral norte do estado de São Paulo. Mas nesse momento, o motorista precisa sim manter o foco e a atenção redobrada porque há pontos com obras na rodovia. Na altura do quilômetro 60 até o 64, a concessionária implantou o sistema pareciga devido a essas obras, os trabalhos locais e também na altura do quilômetro 74 e na altura do quilômetro 78. Por lá, o trânsito flui muito bem, sem nenhum ponto de lentidão, Dani. Muito obrigada, Israel, pelas informações. E olha, quem precisar fazer a travessia entre São Sebastião e Ilha Bela, o tempo de espera está normal neste momento, viu? Só que o tempo está bem nublado, a semana começou com o tempo fechado. Então agora vamos conferir na previsão do tempo se vem chuva chegando. E tem chuva sim, viu? Já na Serra, em Campos do Jordão, máxima baixinha de 18 graus. Frio e chuva por lá. Caçapava e Aparecida também com máxima de 24, as mínimas aí 17, 18, também com previsão de chuva para essa segunda-feira. No litoral também não vai dar praia, viu? 26 graus de máxima e 19 de mínima e previsão de chuva. A gente destaca agora a cidade de São José dos Campos com máxima hoje de 24 graus. Amanhã ainda chove, mas a previsão é que pelo menos abra um pouquinho mais de sol, temperatura fica um pouquinho mais alta a partir de quarta-feira. Mas ainda tem previsão de chuva para toda semana. Não adianta, viu? E olha, um lote de vacina avaliado em 14 milhões de reais poderá ir para o lixo por falhas no transporte entre o Rio de Janeiro e São Paulo. E você confere daqui a pouquinho no próximo bloco. Não sai daí não. Daqui a pouco tem ainda as dicas do Dr. Sorriso. Você tem cuidado da sua saúde bucal? Saiba que é muito importante ter uma boa técnica para a higienização dos seus dentes. Não percam, daqui a pouquinho, falando nisso, estarei conversando com vocês a respeito de higiene bucal. Não percam, daqui a pouquinho, não percam. Não percam. Não percam. Não percam.